para o caso de Moçambique, para as próximas eleições, que é preciso colocar sério nos boletins e nos editais e depois adotar-se aqueles pequenos. Existe uma forma para facilitar a contagem de scanners que já identificam os boletins falsos, os boletins verdadeiros. Faz-se um scanner para uma central que pode ser publicamente acompanhada não só pelos órgãos eleitorais, mas também pelos observadores, jornalistas e todos os interessados. E aqueles boletins ou editais falsos, eles são automaticamente reprovados. Portanto, acho que é possível nós melhorarmos o nosso sistema. E neste caso, só para ser muito direta e específica, não temos, infelizmente, nenhum número de série ou código de barra específico que identifica ser verdadeiro ou falso. Ok, agora, Fátima, eu gostaria que replicasses ou acrescentasses sobre a questão do senhor Forquilha, se ele está a procurar gerir a oposição, ele está a procurar ficar na oposição? O que é que se passa aí, de facto? Porque não é que ele já está a começar a mandar o Mondlane para descansar e agora ele vem e toma a leadership do Podemos e todo esse sucesso construído por Venâncio fica com ele, porque todos aqui estão a dizer, os que votaram, queremos Mondlane presidente. Se Mondlane vai para presidente, por que Forquilha começa aqui já a reclamar a leadership da oposição? Pois, de fato, é uma mensagem que está escondida, é uma indireta, se posso assim dizer, que acho que deve ser... Ele caiu na armadilha de uma pergunta do jornalista eventualmente e não se apercebeu da resposta que estava a dar. Nesta fase que se está à espera da validação dos resultados, vir e dizer que vai liderar a oposição em Moçambique, quer dizer que reconhece que o Podemos é o segundo... Teve menos votos que a Frelimo na Assembleia da República e reconhece que o Chapo venceu as eleições. Deste pronunciamento é isto que se pode concluir. Como eu disse, ele deve ter caído na ratoeira e não ter se apercebido da gravidade desta declaração que ele faz. Mas é preciso também lembrar que o Forquilha está num fogo cruzado em que há muita gente que... Há muita desinformação que está a ser feita. Há muita gente que tem interesse de colocar o Venancio e o Forquilha em rota de colisão e me parece que aos poucos eles vão conseguindo isso ao construir alguns discursos, não é? Ou a fazer enquadramentos de discursos do Forquilha que parecem ir em contramão com o que o Venancio diz. Por isso, muitas vezes, ele é forçado a dizer que eu estou alinhado com o Venancio. Mas depois vem um discurso que parece estar desalinhado com o Venancio. Portanto, eu, se pudesse, recomendar uma coisa ao Forquilha era, nesta fase da litigação, fique em silêncio, senhor Forquilha. Deixe o Venancio, que está a fazer uma luta maior, porque a luta presidencial é maior que a luta parlamentar, deixe que o Venancio faça essa luta e ele fica no backstage a acompanhar todo o processo de litigação, a interagir com os tribunais, com o Conselho Constitucional e por aí fora fazer o trabalho, portanto, de base, se posso assim dizer, ou de auxílio, porque no fim do dia as pessoas vão acordar e vão começar a perguntar afinal, podemos e o Venancio estão ou não estão juntos. Esta é a questão que eu acho que é importante, porque há uma indicação muito direta que é enviada pelo Venancio e como os jornalistas, o partido no poder, não tem acesso ao Venancio, vai usar o Forquilha para nos atrapalhar a todos. Então, acho que é preciso que haja um pouco de cautela. Eu compreendo o interesse que o Forquilha tem de continuar a falar pelo Podemos, mas neste momento o Podemos deveria ficar um pouco calada e deixar que o Venancio faça a sua parte. E até seria muito mais produtivo. Isso, se eles tiverem que falar, falem sobre os procedimentos na litigação, dentro do Conselho Constitucional, essas coisas todas. Não se metam a discutir manifestações. Por exemplo, hoje o que o comandante-geral da polícia fez nos chama a atenção para um fato interessante. O comandante-geral da polícia é um operativo, legalmente falando. Com que mandato é que ele vai falar com os líderes dos partidos políticos? Esse não é o papel do ministro do interior. Quer dizer, o comandante-geral está a suplantar o ministro do interior. É isso que nos estão a dizer e os partidos políticos estão a ir falar com o comandante e os seus polícias, orientar os seus polícias a como responder a esta manifestação. Portanto, o senhor Forquilha, ainda que eu gosto muito dele, eu gosto muito dele, acho muito forte os seus posicionamentos, é melhor se calar um pouquinho neste momento, deixar o Venasio tomar as rédeas até que consigamos resolver este problema, porque senão vão entrar em rota de polícia. Aliás, vi aqui no chat já algumas pessoas já dizerem que o problema é que o Podemos já deve tomar posse e vai abandonar o Venasio. E esse risco existe, ele é patente, está ali. O que vai acontecer? Qual é o posicionamento final do Podemos? Quando o Conselho Constitucional declarar os resultados, o Podemos vai tomar posse? Ou vai continuar a seguir o Venasio na contestação dos resultados? Porque, como se disse, eu estou de acordo, de apoio, e eu já dizia isso na minha campanha eleitoral, o Conselho Constitucional declara os resultados que declarar. Temos que ir às distâncias fora do país, expor este país, processar este governo.